Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo anterior eu falei de dólar e iene, né? Hoje eu vou falar novamente do vídeo que a gente, da live, né? Que eu realizei aqui no meu canal do YouTube no dia 20 de março, tá? Depois você pode voltar aqui no meu canal, eu vou deixar o link aqui embaixo, o link da live vai ficar aí embaixo do vídeo, tá? Então, essa live foi realizada no dia 20, beleza? 20 de março e eu falei de dólar e iene, comecei falando de euro dólar, eu achei que a euro dólar tá bem interessante, então eu quis falar de euro dólar, tá? Falei de xau e fd e hoje eu vou explicar o comportamental em euro dólar Que às vezes você não consegue o resultado por causa de comportamento, porque é só seguir a teca Porque se você seguiu a teca, grande, é porque muita gente me marcou no Instagram, marcando, operando euro dólar e dólar e iene Eu nem sabia que vocês operavam tanto suas paridades E muita gente conseguiu aplicar o comportamental, ou seja, aplicou o comportamental correto, vai ganhar dinheiro, entendeu? Vai conseguir ter resultado Eu vou mostrar nesse vídeo que se você não teve resultado, possivelmente pode ter sido ali, né? É uma questão comportamental Vamos dar uma olhada no passo a passo? Então vamos lá Primeiro eu vou falar do comportamental Eu vou mostrar o que aconteceu e depois eu vou mostrar como que foi ali o estudo no domingo, tá? Vamos lá? Primeiro ponto Vamos falar de várias coisas aqui, hein? Presta atenção Regra de entrada, né? Canal de referência, a zona neutra, né? Teve alguma entrada por aqui? Não, não teve Qual que é a regra FireMate? Ou entrar no 50 por ali, né? Ou entrar ali quando rompe o 100 Possivelmente quando o mercado abre, né? Eu já recomendo entrar ali no 100 Eu, pelo menos Marcelo Ferreira, não costumo entrar pelos 50 aqui na abertura de mercado e tal Eu costumo entrar aqui embaixo, beleza? Aqui já está até marcado a região de T É a mesma marcação de domingo, tá, gente? É bem legal isso aqui, porque é o mesmo ponto de domingo É a mesma marcação de domingo Tá vendo essa linha aqui, ó? É onde o Marcelão falou o take, filho Tá tirando, caralho Tem que lembrar do Marcelão, porra Marca no Instagram lá, filho Ó, tá vendo a linha? Tá tudo marcadinho aqui, ó Aqui, né? Eu já sei que é uma linha do Equador, beleza? Vamos falar da FireMate aqui Regra FireMate Entrada, plau Ou no 50 ali pra quem for ele Mas vamos falar daqui, tá? Plau Stop fora da cachola Tem que deixar acima, tá? Não pode colocar em cima da linha Tem que colocar acima, tá? O que a regra pede? Canal de referência Mede o canal de referência Aqui, ó Mede o canal E projeta a partir mais ou menos ali da entrada Entendeu? Espera romper o 100 Trava no 0 a 0 Onde foi o mercado? Tchip 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 tchip, play Entrada Acabou! Ai, vamos imaginar o cara que entrou nos 50 e o mercado voltou Não tem que zerar Né? Não precisa zerar Tem que ficar Tem que ficar Tem que ficar Porque o Stop é fora da caixinha E além da caixinha, tá? Tem que ser fora, cara. Cara, se você puder fazer isso aqui, ó, não fica caro. Pra começar, não fica caro, porque você tem que gerenciar o teu lote. O seu lote tem que ser do tamanho do stop que você vai colocar. Então, você tem que ver a quantidade de ponto ali, né? E colocar o lote de acordo com a quantidade de ponto. Então, por exemplo, medir o canal. Projetou ele pra, assim, um pessoal iniciante aí? Ali um pouquinho, quase que ali nos 50, sabe? Do próximo canal, um pouquinho pra baixo, mas muito perto não. É legal ali, ele é muito bem posicionado, tá? Muito bem mesmo. Então, olha só que bacana, tá vendo? Pra quem seguiu o comportamental, independente, ó. Aqui ele voltou, não pega o stop e volta caindo, ó. Aqui o cara que entrou nos 50 teve que segurar um pouquinho mais, né? Ele teve que segurar um pouquinho mais, ter mais paciente. A maioria do iniciante não consegue, porque veio o mercado retornar aqui, ó. Veio o mercado voltando, né? E acaba saindo no dedo. Tá ligado? E acaba zerando. E aí você vê, plopla, 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 plopla. E vai no take de qualquer forma. Vamos olhar agora, que lindo, ó. Olha lá. E foi certinho, mano. Ave Maria Bola, mano. Que que é isso, rapaz, ó. Foi certinho, não. Não. Tem que se ligar na cara da sociedade mesmo. Ó, papai. Matematicamente calculado. Blum. Certinho. Aí, qual que é a minha teoria, né? Vamos falar um pouco da teoria FireMate agora? Que eu já expliquei isso no curso gratuito que eu fiz aqui no YouTube. A minha teoria diz. Que aí eu também não vou entrar muito a fundo, que pode durar... Porra. Três horas. Aí é foda. Depois que eu realizo minha entrada, né? Dependendo do ponto... Isso vai depender da tendência, tá? O quanto que aquela tendência já foi. Se tá numa região de 50. Se tem espaço pra ir e tal. O que que essa linha adequada significa? Então, são vários parâmetros. Mas, a minha teoria explica que... Por que que eu coloco o take de dois níveis? Porque é depois do take... É depois da projeção de dois níveis... O mercado tende a ter essa... Essa pernada aqui, né? E quando ele retorna sempre os dois níveis... Se eu pegar dois níveis aqui de cima pra baixo... Você vai perceber que aqui ele teve mais ou menos a maior correção dele, tá vendo? Novamente aqui, quando ele vem numa expansão... Ele volta dois níveis... Ele tem força, né? Pra romper... Pra bater os dois níveis aqui pra baixo, ó. Tá vendo, ó? Ele tende a fazer uma maior correção. Então, como é que você enxergou isso? Cara, olhando pra gráfica... Identificando o padrão e criando estratégia. Não foi, né? Lendo o livro e desenhando estrelinha no gráfico. Desculpa. Foi praticando, filho. Olhando, né? E eu percebi que... Toda vez que ele tinha um rompimento... Porra, era justamente... Ele seguia dois níveis de onda... E vinha a maior correção. A maior correção não significa reversão. Tá ligado? Significa uma correção um pouco maior. Pode estar corrigindo ali uns 50. Um 61. Não precisa olhar Fibonacci, mas... Possivelmente tá indo lá. E... Mas... Por que que eu falo que não precisa olhar Fibonacci? Porque, cara... Tem que seguir a técnica crua. Faimate núcleo. Faimate núcleo. Faimate núcleo. Hehehe, boi. Fica tranquilo que Faimate já é Fibonacci. Faim. Fibonacci. Fi. Fibonacci. Fibonacci. Mate. Matemática. Guarda aí. Tá? E agora vamos olhar... Vamos olhar isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, o que é do Brasil? Aqui, ó. Vou deixar na velocidade 2, tá? Pra vocês entenderem certinho. Eu já falo rápido, né? Aqui eu tô ensinando a traçar... Gente, depois vocês voltam no vídeo lá. 23 e 29. Eu comecei a falar do Eurodola ali, tá? No minuto 23 e 39. 23 e 39, tá bom? Do dia 20 de março. O link tá aqui embaixo do vídeo. Tem nada de alta ali? Aqui eu tô traçando o canal de referência. Ensinando sobre o traçado, né? A primeira linha que eu traço é na resistência. Perfeito? Então, eu tenho que traçar a primeira linha. Eu tenho que encontrar um suporte pra essa resistência aqui. Pra formar um canal. Tô explicando, né? Pra encontrar um suporte, né? Se eu traçar um canal aqui, tá errado? Não, tá errado. Ele tá bonitinho, tá bacana. Mas eu posso deixar ele um pouco mais arrojado. Fica, meu atuco. Então, aqui eu tô ensinando a marcar canal de referência. Tá? E dou uma encaixada ali, tá vendo? Canal de referência. Então, eu encontrei meu canal de referência. Isso aí, opa. Com a zona neutra. Vamos dar uma olhada, ó. A parte da faim mesmo. Entendeu ali, ó. A gente tá traçando aqui canal de referência com o zona neutra. Vamos fazer o passo a passo da técnica junto, gente. Eu quero que vocês aprendam. Eu quero demais que vocês aprendam. Olha lá. Fica bonitinho, olha lá. Olha o bebê lá. Antes, depois... Dá até pra colocar aqui, ó. Olha lá. Deixa aqui, olha lá. Olha lá. Olha o canal. Mas eu não nem tiro o canal, filho. Olha o canalzinho ali gritando, ó. Olha lá, filho. É gol, filho. Agora eu vou começar a mostrar. Vocês estão fodidos agora comigo, meu irmão. Porque eu vou começar a mostrar meus gols agora. Lindo, olha lá. Ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Né? Agora... É louco, velho. O que são possíveis ter que justo valiam ou não. Vamos primeiro falar da situação que tem. Na Pai B, eu sempre falo que eu tô sempre preparado pra duas platão. Tanto, ponto, ponto B. O cara cheguei e falo assim, mas não vai comprar o dinheiro, mas não. Vamos olhar o grato, vamos entender. Vamos ver traçando ele do maior pro menor. E vamos ver a realidade, se faz sentido ou não. Essa venda faz sentido? Eu adoro. Daqui a pouco eu vou deixar o FD. Essa venda aqui faz sentido? Olha aí. Se você faz dessa venda, faz sentido eu colocar um B aqui abaixo dessa linha? Faz sentido? Vamos dar uma olhada? Basicamente aqui, eu tava explicando que aqui é a linha do Equador, tá vendo? Aqui é a linha do Equador. E possivelmente eu não... Ah, eu vou lembrar certinho isso aqui, velho. Isso aqui foi muito foda, velho. Ah, vai, vai. Isso aqui foi o seguinte. Aqui tá a linha do Equador, ó. Linha do Equador, tá vendo? É que eu bati o olho aqui, agora eu já sei. Linha do Equador. É, o que eu tava mencionando aqui? Cara, que não vale a pena, né, você executar uma ordem e colocar o take abaixo. Se você projetar seu take de dois níveis, ó, olha onde iria o take, ó. Aqui, ó. Aí tem que deixar pro santo e tal, tá vendo? Deixando pro santo ficaria mais ou menos aqui. Mas você concorda que aqui tem uma região foda? Uma região, né, braba. Perto de uma... Olha quanta confluência, cara. Quanta confluência. Presta atenção. Linha do Equador. O mercado chegando em dois níveis de expansão. Perto da linha do Equador, que é uma região de correção. De possível correção, né? E aí o mercado faz a maior correção, ó. Ponto de saída, gente. É isso, filho. Ah, vai mentir muito além do que troçar a linha. Eu falei, tem o básico e tem ali o cara que quer se preparar. Tem o preguiçoso. Tem o preguiçoso que assiste dois minutos e sai falando merda. Tem o preguiçoso que só quer saber troçar a linha, né? Ah, troçou a linha, é só isso. E tem o cara que quer aprender mesmo. Aí ele vai entender sobre conceito, ele vai além. Ele vai entender... Pô, o Marcelão tem vídeo explicando até onde pode ir uma tendência. Pontos importantes de resistência, suporte, como trabalhar essas regiões, entendeu? Essa tendência já caiu demais. Eu posso buscar take até lá, eu posso colocar stop aqui, posso buscar... Sabe? É muito além. Então, basicamente aqui, é isso que foi explicado. Vamos dar uma olhada no vídeo? É pra esfregar na cara da sociedade mesmo. Essa tendência, se você jogar no semanal, no mensal, eu coloquei no mensal aqui, tá? Nada mais é do que você tá acreditando que ele tá buscando aqui os 50%. Tá vendo? Porque ele tá buscando os 50%. É isso que você tá apostando. Porque ele tá buscando aqui os 50%. É isso que eu tô falando, hein? Pera atenção. Ele não tá exatamente acima. Ele tá aqui acima, ele tá ali, ele tá aí em cima. Vocês estão entendendo, né? Vai ficar assim. Ah, mano, o que que é isso, pai? Vou tirar aqui, ó. Vamos tirar. Agora eu vou tirar a velocidade aqui. Esse take, ele é muito mais justo do que esse aqui, ó. Tá ligado? Ele é mais justo do que esse. Né? Então, você consegue entender que aqui ele tem força pra buscar... Dois níveis, né? Ele tem força. Então, se você colocar um take ali, deixando pro santo... É melhor colocar em cima da linha, né? Pra ficar o fintinho. Filtou essa aí, né? Fintão ali. Quando você pensar em deixar pro santo, né? Colocando dois níveis, seria aqui embaixo. Deixando pro santo, deixa pro santo. Eu nem preciso mostrar mais o vídeo, não. Eu acho que eu já posso encerrar por aqui. Vocês têm que deixar o like. Compartilhar o vídeo. Quando falam, vai lá, mostra aqui. No Brasil ninguém faz, filho. Não faz, não faz. Não tem igual. Assim não. Assim não tem. Já falei. Assiste um vídeo. Assiste essa live. Né? Assiste a live. Aí vai lá, compra, curte quem vocês quiser. Vai lá, quem vocês quiser. Tô em dúvida. Vai lá. Vai lá agora. Pode comparar. Pode comparar. E aí, compara com o curso gratuito que eu entreguei lá. Com a aula gratuito. Nem com o curso inteiro. Pode comparar só com essa live. Vê lá o que é mais técnico. Muito lindo, né? Muito bacana. Antes, né? E o depois aí, lindão. Bateu. Aplau. Fez a maior correção. Foi lá. Basicamente é isso que a gente tá explicando no vídeo. Né? Aí eu mencionei ali, né? Como vocês viram, ó. É uma operação. Que era melhor colocar o take ali. Tá bom? É um take justo. O take justo. E foi o justo, ó. Foi lá e voltou. Olha a linha adequada. Essa linha aqui adequada. Tá vendo essa linha? Eu vou desenhar pra vocês. É essa linha aqui, tá? Ah, é essa linha aqui, ó. Então era o take justo. O que o mercado fez? Isso aqui, ó. E voltou, ó. Qual que a gente fica cuidando de vocês? Eu avisei antes, né? Eu desenhei antes. E é isso, rapaziada. Muito foda. Muito bacana, né? Eurodola. Assim, esse vídeo é legal. Porque o mais bacana não é nem se gabar e ter acertado, não. Porque eu não me importo com isso. Eu não me importo ali que é educacional, tá ligado? Pra mim é o educacional. Óbvio que a gente fica feliz até ver a técnica rolando, né? Porque eu sei que a técnica funciona. É uma experiência que vocês vivem. E esse tipo de vídeo aqui é bacana porque você aprimora a sua parte técnica. Aprimora a sua parte comportamental. Você pega sempre uma sacada nova, né? Entendeu? Se você juntar essa explicação com essa live do dia 20 de março, você já tem um curso aí foda, né? Praticamente gratuito. E já consegue operar. Já tem um plano de trade ali. Então, por isso que é legal, além de vocês, alguns, muitos, né? Conseguem viver essa experiência. Porque o cara entendeu. Ele vai lá na semana e aplica. Eu recebi vários feedbacks, né? E, como vocês perceberam, mais uma vez, é tudo questão técnica, entendeu? É tudo questão técnica. É só seguir a técnica. É porque durante... Quando você abre a ordem, quando você executa a ordem, possivelmente, né? O mercado começa a fazer uma correção maior. Como foi aqui o caso do Eurodola, por exemplo. E muita gente zera no dedo. Sai no dedo. Sai da operação. Coloca o stop muito curto, entendeu? E acaba saindo de bobeira. Né? Mas se você segue certinho e tem paciência, é sucesso. Não tem erro, filho. Não tem erro. Tanto é que toda semana é isso. Óbvio que toda técnica é probabilidade. Você tem uma alta probabilidade de acerto. A faimete tem uma altíssima probabilidade de acerto. Se você seguir certinho. Mas, uma hora ou outra, ela vai, né? Você vai entrar ali no final. Dá pra filtrar muita coisa, cara. Bem filtradinho, o cara vai louco. Pra ele errar, às vezes, ele demora a ir lá. Mas, às vezes, você vai entrar ali, né? Um cometeu alguma coisa. Entrou numa região que pode voltar e pegar um stop. Todo mundo tá um stop, entendeu? Por isso que não tem uma até 100%. A probabilidade de acertear é muito alta. Mas, você tem que levar em consideração que o gerenciamento de risco sempre tem que existir. Sempre tem que ter o gerenciamento. Se não tiver gerenciamento, não adianta. Valeu? Deixa o like. Mais uma aula, um curso gratuito pra vocês aqui. Né? Aqui é a Faculdade Marcelo Ferreira. Pode deixar o like aí. Se você não se inscreveu no vídeo do meu canal do YouTube, se inscreve aí no meu canal. Deixa o like. Comenta aqui embaixo. Dá um joinha pra nós aí. Valeu? E até o próximo vídeo aí. Até aí. Tchau. Tchau. Tchau.